Oração da manhã Glorificado seja, Senhor, pela nossa irmã Lua, que sorridente e discreta velou pelo nosso descanso. Bendito seja. Glorificado seja pelo dom da vida. Glorificado seja pela minha família, pelo meu trabalho e minhas alegrias. Glorificado seja pelas dificuldades que encontrarei neste dia. Protegei-me de todos os perigos. Não permita que durante o dia eu maltrate o amor, o serviço, a misericórdia e a ternura. Ajuda-me a santificar os acontecimentos da jornada. Ao terminar o dia, aceite o bem realizado e perdoe se algo não foi de vosso agrado. A vossa bênção me acompanha durante este dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.